O processo de investimento é plantar e colher, só que tu tem que plantar. E tu tá pensando, poxa, não sei se agora é o melhor momento. Tem essa segunda onda da pandemia que pode vir. Poxa, se não for agora é quando? Se não tiver uma segunda onda de pandemia, ou quando passar, se tiver. Poxa, as ações agora estão muito caras. Vou esperar ter uma correção, vou esperar ter uma queda. Aí vem uma queda. Não, agora a gente tá no meio da queda. Vou esperar pelo menos as coisas melhorarem um pouco. Aí as coisas melhoram, agora tá muito caro. Entende? Tu vai ficar sempre empurrando com a barriga, sempre postergando. A hora de começar é agora. Assim como a agricultura, os investimentos são cíclicos. Diferente de lá que tu não consegue prever. Por isso tem que saber te expor aos investimentos. Tu não tem como saber o que é que vai ser bom agora. Agora, tu vai plantar tudo. Tu vai plantar milho, soja, trigo, tudo isso. Alguma coisa vai dar bom ali. O que der bom, tu colhe. O que não... E aí, fruto dessa colheita aqui, tu vai ter mais dinheiro no bolso. Isso que não deu bom, tu sabe, ó. Essa foi a época da soja. Então, eu sei que a próxima época não é a da soja. Eu tenho que plantar o quê? Ou trigo ou milho. E aí, tu vai plantar onde tá em queda ali. Vou plantar trigo, vou plantar milho. Passou mais um tempo, daqui a pouco é a vez do milho. O que vai acontecer? Opa! Vou colher um pouco de milho. E eu vou plantar... Trigo. Porque eu sei que a próxima é a vez do trigo. Entende? É simples. A gente é que complica a história. A gente que fica complicando os investimentos. Ou eu opto por ganhar dinheiro ou por estar certo. Se eu quiser ganhar dinheiro e me blindar das quedas, é só eu usar muito parecido com a agricultura, com uma rotação de cultura. Só que, na verdade, eu vou plantar todos os grãos ao mesmo tempo. Porque eu não sei qual é a época de cada grão. E aí, de tempos em tempos, eu vou colhendo o que cresceu, eu vou plantando mais daquilo que daqui a pouco já vai crescer. Porque eu sei que isso é cíclico, assim como é na agricultura. Se tu plantar uma árvore frutífera e tu não colher, por exemplo, tu ficar sem fazer a venda desses investimentos que estão em alta e a compra daqueles investimentos que estão em queda. Ou seja, se tu plantar uma macieira e não colher a maçã, o que é que vai acontecer com aquela maçã? Aquela maçã é o fruto. Aquela maçã é o lucro. O que é que vai acontecer com aquela maçã? Vai apodrecer e vai cair. Não vai pro teu bolso. Então, se tu não cuidar disso, da forma como tem que cuidar, que não te exige muito tempo, uma hora por mês é mais do que o suficiente, também não adianta. Obrigado. Obrigado.